E no vídeo de hoje estaremos falando de três elementos químicos muito importantes para nós. E estaremos falando sobre o cálcio, o fósforo e o enxofre. Se você ficou curioso e quer saber mais sobre esse assunto, se ajeita aí e vem comigo! Seja bem-vindo ao canal Biologia e Tal. Eu me chamo Daniel Fernandes, sou fisioterapeuta e também professor de Biologia. E no vídeo de hoje daremos continuidade às aulas dos ciclos biogeoquímicos, hein? Se você gostou desse assunto, já deixa aí aquele like e assista esse vídeo até o fim. Porque aqui, neste canal, sua bio é mais divertida e informativa! Bem, pessoal, e dando continuidade às aulas dos ciclos biogeoquímicos, hoje estaremos dando continuidade falando do ciclo do fósforo. Tranquilão? Vamos lá! Bem, gente, o fósforo é um nutriente muito importante para nós, para os seres vivos, né? Ele vai fazer parte, por exemplo, do DNA e também das nossas moléculas energéticas, o trifosfato de adenosina, não é verdade? O ATP. Olha a importância desse carinha para nós, não é verdade? Olha só, gente, o ciclo dele é bem mais simples do que os ciclos do carbono e do nitrogênio que nós falamos nas aulas anteriores. Então, pode ficar tranquilo, que o ciclo do fósforo, do cálcio e do enxofre, gente, é muito tranquilo, tá? Vamos lá! Outra razão, gente, para a simplicidade desse ciclo que nós vamos falar, é porque ele é importante para nós apenas, tá? Na forma de fosfato. Belezinha? Vamos lá! Bem, gente, o grande estoque do fósforo não está no ar, na atmosfera, né? Como acontece no nitrogênio, no carbono, no oxigênio. Os depósitos maiores que nós temos estão aqui na Terra, no nosso solo. Então, são os depósitos de apatita, né? Onde serão retirados, então, esse fósforo. Tranquilo? Olha aí, nós temos alguns exemplos e mostrando para vocês uma mina de fosfato, então, de apatita. Até aqui está fácil, né, pessoal? Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, eu vou estar respondendo todos vocês. Combinado? Vamos lá! Vamos entender, então, sobre esse ciclo. As plantas, gente, vão obter o fósforo absorvendo os íons fosfato dissolvidos na água e também no solo. Os animais vão ter o fosfato através da água, certo? E também dos alimentos, porque ele vai entrar na cadeia alimentar a partir do momento que os produtores, então, vão absorvê-lo. Tranquilo? Então, esse fosfato, gente, ele vai ter origem na decomposição das rochas. Decomposição não, né? Meteorização das rochas ou intemperismo, tá certo? Até aqui está tranquilo, gente? Vamos lá! A decomposição da matéria orgânica, gente, também vai devolver o fósforo para o solo e para a água, tá certo? Nós temos aí uma imagem, né? Mostrando o solo e a água onde esse fosfato pode ser encontrado aí e entrar na cadeia alimentar. Não é verdade? Vamos lá! Parte do fosfato, gente, é arrastado pelas chuvas aí para os lagos, para os mares, para os rios, riachos, ok? Então, ele pode passar por esse processo de sedimentação. Lembra das rochas sedimentares? Que são aquelas rochas formadas aí no fundo dos lagos, né? No fundo dos mares, não é verdade? Então, esse fosfato vai se incorporar a essas rochas, tranquilo? Nesse caso, gente, o fósforo só vai retornar aos ecossistemas, gente, muito tempo depois. Agora, nós estamos falando aí de idade geológica, né? Quando ocorrer, por exemplo, a elevação do leito do mar ou o rebaixamento do nível das águas, tranquilo? Na superfície, gente, as rochas ali são decompostas e transformadas em solo. E o fosfato vai ficar disponível, então, para as plantas que vão absorvê-los e os animais que vão comer essas plantas e obter esse fósforo na forma de fosfato. Quase quebrei a língua, viu, gente? Isso acontece de vez em quando. Vamos lá! Então, nessa imagem, gente, nós temos uma rocha aí de fosfato, né? Está aí bem representada nesse morro, né? Vai haver o processo de erosão e esse fósforo vai descer e vai cair nesse lago aí e vai formando as rochas sedimentares e vai sendo também absorvida pelas algas, né? As plantas aí na lateral, então, desse lago vão absorver também a água com o fosfato e o fosfato vai estar presente também no solo, não é verdade? Então, esses animais que estão aí pastando, né? No caso, esse gado, né? Eles estão absorvendo através da alimentação. E as plantas também estão absorvendo do solo e da água. Tranquilão? Vamos entender esse ciclo passo a passo. Pode ficar tranquilo. Olha só, gente. Eu falei pra vocês que uma parte é levada para os rios, riachos, né? E, então, a absorção vai demorar. O fósforo, para retornar para os ecossistemas, vai levar muito tempo. Mas nós temos também o fósforo, que ele vai ser utilizado ali rapidamente pelos animais. Nós temos que entender que uma parte do fósforo vai ser absorvida mais rapidamente e outra vai demorar a ser exposta novamente. Então, nós podemos dizer que existem dois ciclos. E que eles vão acontecer em escala de tempo completamente diferente. Olha só. Uma parte desse elemento é reciclada ali no local, entre solo, planta, consumidores e decompositores. Então, essa escala de tempo, gente, é relativamente curta. Nós chamamos isso, então, de ciclo de tempo ecológico. Não confundam. Beleza? Então, olha só. Nesse exemplo, nós temos aqui animais, plantas, temos a chuva, os decompositores. Não é verdade? Então, esse ciclo de tempo aí é o tempo ecológico. Vai ser rapidamente absorvido. Tranquilão? Agora, olha só. Vamos lá. Outra parte vai sedimentar e vai ser incorporada às rochas. Isso leva, gente, muito e muito tempo. Seu ciclo, então, vai envolver uma escala de tempo muito maior. Envolvendo aspectos abióticos do ambiente. Beleza? Então, nós podemos chamar esse ciclo de ciclo de tempo geológico. Então, olha só. Presta atenção. Ciclo de tempo ecológico e ciclo de tempo geológico. Tranquilo? Qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários. Combinado? Vamos lá. Aquela mesma imagem, eu quero mostrar para vocês do lado direito. Então, olha aí. Decomposição, liberação do fosfato. A chuva leva esse fosfato para dentro aí do mar, do rio, do córrego, do lago. Então, esse fosfato, ele vai precipitar, vai sedimentar e vai gerar. Então, as rochas sedimentares. Esse ciclo é o geológico. Do lado esquerdo, nós temos o ciclo ecológico. Não confundam. Completamente diferente à escala de tempo dos dois. Beleza? Vamos agora para o ciclo do cálcio. Tão importante para várias reações fisiológicas do nosso organismo. Tranquilo? Vamos lá. E também importante para os ossos, por exemplo. É um elemento, gente, que ele vai fazer parte de diversas estruturas e também de processos fisiológicos do nosso corpo. Olha só. Estrutura dos seres vivos. Ossos, conchas, paredes celulares. Olha aí. Cascas, calcário. E nos processos fisiológicos do nosso tema aí, fazendo parte da contração muscular, da coagulação sanguínea também. Olha só como ele é importante. Então, as principais fontes desse elemento são as rochas calcárias. Nós temos novamente intemperismo atuando aí, né? Para liberar, então, esse calcário, né? Esse cálcio para nós. Beleza? Vamos entender esse ciclo. Olha só, gente. Nesse ciclo aqui, nós temos aí o intemperismo atuando. Vai desgastar a rocha. Vai levar isso para a água. Também para o ambiente, né? As plantas vão absorver essa água aí com o cálcio, né? E os animais vão utilizar essas plantas como alimento. Então, ele vai entrar na cadeia alimentar através dos produtores. Está vendo a semelhança entre o fósforo e o cálcio aí, gente? Eu costumo falar com meus alunos assim, né? Lembra do ciclo do fósforo? Você entende ele? Sim. Então, você sabe o ciclo, então, do cálcio perfeitamente. Só mudou o nome aí do elemento químico, tá certo? Então, gente, os animais vão devolver isso aí quando acontecer a morte, a decomposição deles devolve para o solo, as plantas absorvem, ele entra novamente na cadeia. Então, aí, a exposição da rocha calcária, né? Com o passar do tempo geológico. Então, essa exposição veio em temperismo, gasta essa rocha. A água da chuva leva isso aí para as plantas, leva para os rios, para os lagos, né? Isso daí, na água, vai ser, então, absorvida pelas plantas e entra na cadeia alimentar. Super simples esse ciclo aqui, tá certo? E depois, olha só, ela vai sedimentar também, o cálcio sedimenta e vai fazer parte também das rochas sedimentares. Olha que doideira, gente, é praticamente a mesma coisa do fósforo, tá? No solo é absorvido pelos vegetais e por meio das cadeias alimentares passa para os animais. Toneladas, gente, de cálcio são utilizados com frequência, né? Olha aí, correção de acidez do solo. Calagem, gente. Esse processo é utilizado muito aqui, onde eu estou, gente. Eu moro numa cidade do interior de Minas e nós temos aqui o Cerrado. E o solo do Cerrado, ele é muito ácido. Então, nós utilizamos a calagem, né? O cálcio como maneira de estar corrigindo a acidez do nosso solo para podermos plantar, beleza? Olha só. Então, Cerrado Brasileiro é muito utilizado e as plantas aproveitam isso aí e absorvem o cálcio, não é verdade? Então, o cálcio vai estar na vegetação e a vegetação vai ser utilizada pelos animais. Tranquilão? Até aqui? Vamos lá, gente. Olha só, gente. Nos oceanos, o cálcio é obtido pelos animais, né? E vai servir na construção das suas conchas calcárias. Com a morte desses animais, as conchas deles vão, então, para o fundo e esse processo vai contribuir, então, para a formação das rochas calcárias nos oceanos. Tranquilão? E aí acontece o quê? Os movimentos das croças terrestres. Então, esses terrenos, eles vão se elevando, como eu mostrei na imagem anterior, e a rocha calcária fica disponível novamente, então, acontecendo aí o intemperismo e deixando novamente o cálcio, então, exposto e disponível para o uso dos seres vivos. Até aqui ficou fácil, não ficou, pessoal? Vamos lá. Então, nós temos aí exemplo de decomposição de alguns seres, conchas, né? No fundo do mar e decomposição também dos animais aí no solo. Rochas calcárias expostas, o intemperismo, então, expondo esse cálcio, né? Para nós, que nós precisamos tanto, não é verdade? Beleza, professor? Até aqui entendi tudo. Espero que tenha, hein? Se você não entendeu, já falei, ó. Deixa aí nos comentários. Combinado? Temos também o ciclo do enxofre. Precisamos do enxofre, gente. Vamos entender o porquê que esse carinha é importante para nós. Olha só. Formação dos aminoácidos. Aminoácidos é importante? Não sei. Nossa, como é. Forma as proteínas do nosso corpo, né? E é um dos seis elementos necessários para a vida aqui na Terra. Lembra da sigla N-SHOPS? Não lembra? Eu vou estar deixando aqui, então, uma imagem explicando essa sigla para você. Combinado? Então, faz parte de um dos seis elementos químicos, tá? N-Nitrogênio, C-Carbono, H-Nidrogênio, O-Oxigênio, P-Fosfato, S-Enxofre. Beleza? Aí, ó. A imagem e a descrição dela para vocês. Vamos lá. Aqui nós temos, então, a fórmula do aminoácido. Tranquilo? E temos aí a ligação do enxofre, tá certo? Formando aminoácidos específicos. Tranquilo? Vamos entender, gente, de onde que sai esse enxofre para nós, né? Olha só, os principais emissores são os vulcões, sim, Os carros e também as indústrias, né, gente? Sempre, gente, aí, as ações antrópicas destruindo e ajudando a intensificar, né? Gases. Então, não é muito legal a gente querer ajudar a natureza, não. Sempre que você tenta ajudar, tem problema. Escuta o que eu estou te falando, viu? Então, nós temos aí os carros e temos as indústrias. Beleza? Esse enxofre vai ser liberado em algumas formas que podem prejudicar. Olha só. Liberado, então, pelas indústrias, pelos veículos. E ele é utilizado, gente, na produção de ácido sulfúrico. Olha só a acidez desse carinha, né? A potência. Pode causar bronquite, asma e enfisema pulmonar. Olha só que perigo. Na atmosfera, ele vai contribuir para a formação das chuvas ácidas, gente. Olha só, gente. Nós temos aí, então, a liberação dele na forma de ácido sulfídrico. Olha só. Que pode trazer muitos problemas para nós. Já citei alguns. E temos aí a formação da chuva ácida. A chuva ácida atrapalha? Pode ter certeza, viu, gente? Olha só as etapas do ciclo. Nós vamos ter chuvas ácidas. Essas chuvas podem acabar com diversas plantas e pode aumentar a acidez de vários lagos, causando a morte dos peixes. Tem peixes que sobrevivem em águas mais ácidas. Tem algumas espécies que sobrevivem em águas mais alcalinas. Então, alterar a acidez de lagos pode prejudicar as espécies. Ok? Vamos lá. Olha só, gente. Os produtores vão absorver o enxofre do solo e também do ar. Tá certo? E vão utilizar para a síntese de vários aminoácidos. Porque eles também precisam sintetizar. Tranquilo? Vamos lá. Terceiro. Os consumidores vão captar parte desse enxofre através da alimentação. Então, os herbívoros captam o enxofre das plantas, né? E os carnívoros captam o enxofre através da utilização dos herbívoros como alimento. Vou estar deixando aqui um link para você ser redirecionado para a aula de cadeias alimentares caso você tenha alguma dúvida sobre os consumidores primários, secundários, produtores, níveis tróficos. Combinado? Tá aqui em cima. Vamos lá. Olha só, gente. Os decompositores também, eles vão devolver o enxofre para o solo e para a atmosfera aí na decomposição. Nós temos aí os produtores mostrando aí o solo, né? Então, vai acontecer o que? A morte desses indivíduos. Com a decomposição, voltam para o solo. Então, através da chuva, a formação aí de rochas também, né? Então, na drenagem da chuva e a percolação, né? Que nós falamos na aula lá do... Foi do ciclo da água, né, gente? Então, nós falamos lá da percolação. Então, se você não sabe, assiste o ciclo da água, combinado? Gente, eu tô quebrando a língua toda hora. Vamos voltar. Pronto. Então, no ciclo da água, vou estar deixando também aqui o link para você ser redirecionado para lá e não perder nenhuma aula dos ciclos biogeoquímicos. Combinado? Vamos lá. O que mais, professor? As rochas, né? Após ser devolvida ao solo, o enxofre se sedimenta e forma rocha. Gente, essa rocha aí, olha a cor dela. Tá vendo que ela é amarelinha? Então, é uma rocha de enxofre. Olha que doideira. Que tamanho dessa rocha, né? Beleza? Vamos lá. Então, redu... Nossa, gente. Eu ia falar reduzindo, vê se pode. Então, resumindo o ciclo. Olha só. Os vocões liberam o ácido sulfídrico. Juntamente a ele, na liberação, nós temos os automóveis e as indústrias. Isso vai combinar, então, aí com as chuvas, vão cair as chuvas ácidas. As chuvas ácidas vão ajudar aí no intemperismo a meteorização das rochas, que é a mesma coisa de intemperismo, viu, gente? Não tá errado esse nome aí, não. Aí as rochas vão liberar, então, o enxofre e vai ser levado aí para a hidrosfera, né? Para a parte de água. Os seres vivos, né? As plantas vão absorver através da água o enxofre. E os animais vão utilizar essas plantas como alimentos. Então, ele entra na cadeia alimentar, tá certo? E aí, os decompositores vão devolver esse enxofre através aí do processo de decomposição. Então, devolve ele para o solo. Então, dessa forma, nós temos aí um ciclo formado. É entendido, gente? Gente, se você ficar com alguma dúvida, gente, já falei. Deixa aí nos comentários. Vou estar respondendo todos vocês. Combinado? Tranquilinho? Gente, é o seguinte. Se você gostou mesmo dessa aula, deixa aí aquele like que ajuda muito o canal. Se inscreve no canal e ativa o sininho para estar recebendo todas as notificações. Combinado? Obrigado por assistir essa aula até o fim. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até a próxima! Fiquem com Deus e até a próxima!